E aí Satisfying Lovers, tudo bem com vocês? Hi Caliupi aqui. No vídeo de hoje a gente vai reagir à depilação no Suvaculation, então vamos lá. Você é um suvacinho? Não. É um suvaco. É um suvaco? É um suvaco. Isso aqui no meio é o quê? É um buraco? É um... A gente pensa no vídeo, eu acho. Um buraco. Ah, tá. É um suvaco. É um suvaco. A pessoa quer um grigo? Não, eu pensei que era o começo lá do... Vamos lá. Opa. Nossa, um talquinho aí no negócio pra dar uma areada no suvaco. Dar uma engomada no suvaco. Eu acho que pra passar o talco eu acho que é tipo pra fixar melhor a cera, né? Aí eu já estaria rindo, né? É, porque passa na mão no meu suvaco. Mas o pelinho dela é bem comportado. Tudo só pra uma direção. O meu é um pra baixo, outro espacinho. Ai, que vontade de pegar uma pinça e tirar tudo no dia um por um, meu Deus. Que vontade, gente. Quem já fez isso aí, meu Deus. Não, não. Eita, bem espessinha, né, essa cera? E aí, mulher, passa mais cera aqui, ó, no cantinho. Ah, ela tá se acabando de rir. Tá se acabando de rir, exatamente. Com certeza ela é que nem eu. Cheia de cosquinha no suvaco. Né, saca rápido, né? Ó. Ai, mas ele é bom. É, mas ele é bom. É, mas ele é bom. Ai, ai, vai venha. Vai venha. Já bem. Já bem. Eu acho que é uma risada mais contida, sabia? Ficando o vídeo. Vai, mulher. Tá bom. Gente, não dá pra se concentrar nesse vídeo. A mulher tá morrendo, se acabando de rir. A pobre, meu Deus. Acho que ela não vai nem sentir dor. Acho que ela tá sentindo mais cosquinha do que vai sentir a dor quando a mulher puxar a cera. Nossa, meu Deus. Não tem, meu Deus. Não tem. Eita, saiu metade. Só um pedacinho. Eita, eu não parei, tchau. Agora ela sentiu o drama, viu? Agora ela sentiu. Eu quero ver. Se tornou em lágrimas. Sorri mais. Eita, eita, mas saiu bastante, olha aí, olha isso E eu vi que esse pelinho aí que a gente vê, né, puxado, é o que tava lá dentro, né O da frente é o que tava pra fora Esse daí que aparece, que fica mostrando, né, fora da cera É o que tava lá dentro do sovaco, da pele E é grande, né Você pensa que é só aquele tantinho ali que você tá vendo, mas não é, não, tem mais lá pra baixo Só que a câmera dela não ajudou, não focou É, não focou, foca, olha o tamanho Olha, tudo o dia inteiro, tudo com as pontinhas pretas Rapaz, é o da raiz, viu Aí tem que passar mais uma camadinha aí, viu Eita, escorreu melado Escorreu melado, escorreu ketchup E ainda tem um pelinho ali, tira com uma pinça, mulher Vários pelinhos, ó Ficou, né Ficou vários Eu teria pegado a pinça, ó Tico, tico, tico Nos que faltaram Fiquei morrendo de vontade E se você gostou desse vídeo, é claro Já deixa o seu like aí Se inscreve no canal E é claro, ativa o sininho das notificações Pra acompanhar todas as novidades aqui do canal Obrigado você, essa pessoa maravilhosa E até o próximo vídeo Tchau